Essa é a nova linha dos colchões d'água. Se jogue um mergulho nos seus sonhos. Procurando colchões? Já vem no lugar certo. Você já viu falar em colchão d'água? Pois é, só que esse aqui é melhor. É só hoje essa promoção. Senta, primeiro senta. Só senta. Essa aqui é a nova coleção. Mergulho nos seus sonhos. Ah, é? É. Colchão da linha Jogue-se. Jogue-se? É, joga-se. Vai, deita os dois. Um, dois, três. Vai, se sonha. Olha. Delicioso. Vai, se sonha. Olha. Delicioso. Calma, calma. Calma, senhora. Você faz uma coisa... Você está louca? Não, 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 não. Não, não. Mergulho e sente a maciez. Olha que maravilha, olha que maravilha. Ai, que vaca! Que sonho? Calma, 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 senhora. Calma, senhora. Calma, senhora. Calma, senhora. Calma, senhora. Calma, senhora. Por que me dá pra ver essa... Calma, senhora. Você está pensando o quê? Peraí. E agora, como que eu vou chegar molhada? Calma, senhora. Eu tenho tempo. Eu não falo o quê? Eu moro em perituba, viu? Calma, senhora. Não atira a favela, não. Eu quero ficar com gelento. Calma de Deus. Está almoçando. Acho que... Ah, chama a polícia. Pega o pessoal. A polícia está de férias. Sinta, sinta o colchão. Se joga. Você vai adorar. Depois você me fala. Eu vou ver. Vai, vai. Eu vou ver. Eu vou ver. O que é isso? O que é isso? O que você fez com a minha filha? Olha aqui. Mas ela caiu também. Olha aqui, minha filha. Ajuda, claro, claro. Vai lá. Vai ajudar ela aqui. Olha o que você fez nela. Não, não tenha medo. Não, não tenha medo. Vem. Vem, vem, vem. Eu estou tirando a... Vem aqui. Calma, calma. Sabe, vamos arrumar a toalha. Olha só. É preciso primeiro tirar ela, vim. Você gostou? Você gostou do colchão? Não, eu gostei. Então senta. Chora não, chora. Chora não, peraí. Calma. Estou chorando, olha. Calma, calma, calma. Se joga com vontade para você sentir a energia desse colchão. É o mergulho dos seus sonhos. Você vai amar. Vamos lá. Mas com vontade para sentir mesmo o corpo seu. Se joga. Se joga, vai. Ei. Pariu, mas está tirando comigo, né, meu? Menino, eu não falei que era o colchão d'água. Sacanado comigo, é quase assado isso aqui, meu. Mas é água. Isso é água. É o colchão d'água. Está tirando, olha só o que você fez comigo, meu. É o colchão d'água. A água está limpa. Vai ficar do jeito. Vai ficar do jeito. Peraí, menino, calma. Se acomoda. Vai. Não tenha medo, não. Senta, pode sentar. Senta, põe todo o bumbum. E agora se joga. Deita e relaxa. Deita, deita, deita. Deita. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Não sei. O quê? Vem aqui. Eu vou te ajudar. Peraí, calma. Você não gostou? Não gostei. Ó, eu vou te ajudar, calma. Peraí, eu vou tentar. Peraí, vem aqui. Agora vem. Chama, menino. A mulher está se afogando. Ela tolou. Provisão. Peraí, calma. Eu não te falei que ia ser o mergulho? Me tira daqui, sua safada. Eu vou tentar. Me tira daqui. Eu vou chamar. Mentira daqui. Eu vou ter que chamar alguém da casa. Eu vou te pegar. Calma. A hora que eu saio daqui, eu vou te arrepender, sua safada. Filha da p***. A senhora fica nervosa. Filha da p***. Eu não consegui ajudar a senhora. Filha da p***, eu vou te matar. E a mulher está louca, produção.